Imagine o mundo sem os rugidos de um leão na savana africana, sem o sussurro das folhas ao vento nas florestas tropicais, sem o som do mar batendo nas costas dos pinguins nas geleiras. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um fenômeno que pode transformar essa terrível visão em realidade. A sexta extinção em massa. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Nosso planeta já foi palco de grandes catástrofes que transformaram a vida na Terra. A primeira grande extinção em massa ocorreu há cerca de 443 milhões de anos, quando a Terra era um lugar quase irreconhecível. Causada por mudanças climáticas, resultado do derretimento de enormes geleiras, dizimou muitos seres marinhos, inclusive os trilobitas, que dominavam os oceanos. Depois veio a extinção do Devoniano, há 359 milhões de anos. Aqui, o vilão foi o fogo dos vulcões siberianos, que espalharam cinzas e gases tóxicos pelo planeta, dizimando várias espécies, inclusive os primeiros animais de quatro patas. A terceira, e talvez a mais brutal extinção, ocorreu no final do Permiano, há cerca de 251 milhões de anos. Novamente, vulcões siberianos pintaram o céu de cinzas, e quase 96% de todas as espécies foram varridas da face da Terra. Logo depois, há 200 milhões de anos, a extinção do Triássico fez desaparecer muitas formas de vida, abrindo espaço para os dinossauros se tornarem os senhores do planeta. Falando em dinossauros, fique ligado ao canal que nos próximos vídeos vamos ter uma série falando sobre a Terra durante e depois da Era dos Dinossauros. Por fim, a quinta extinção, a mais conhecida de todas, ocorreu há 65 milhões de anos, no final do Cretáceo. A queda de um enorme meteoro provocou incêndios, terremotos e tsunamis, extinguindo a maioria dos dinossauros e dando lugar ao reinado dos mamíferos. E agora? Estamos na beira de um precipício. Estamos vivendo a sexta extinção em massa, um evento de extinção causado, infelizmente, por nós, seres humanos. A Era do Antropoceno, um termo que reflete a nossa influência colossal sobre o planeta. A taxa de extinção de espécies é de 100 a 1.000 vezes maior do que a natural, e nossas ações têm um papel crucial nisso. Como os humanos estão direcionando a sexta extinção em massa? Bom, os fatores são facilmente identificáveis. A destruição de habitats. Nosso desejo insaciável por terra para a agricultura, indústria e habitação, tem fragmentado e destruído habitats inteiros, deixando muitas espécies sem lugar para viver. A poluição. Nossas cidades, fábricas e carros emitem poluentes que envenenam a água, o solo e o ar, que todas as espécies, incluindo nós, precisam para sobreviver. O aquecimento global. Nosso vício em combustíveis fósseis está superaquecendo o planeta, alterando climas e tornando a vida insustentável para muitas espécies, especialmente aquelas em regiões polares e montanhosas. As espécies invasoras. À medida que viajamos pelo mundo, levamos com nós outras espécies, seja intencionalmente para fins de agricultura ou acidentalmente em nossos sapatos e navios, que podem se tornar invasoras e dominar ecossistemas inteiros, levando à extinção de espécies nativas. A caça e pesca predatórias. Nosso apetite por carne, pele, ossos e outros produtos animais tem levado muitas espécies à beira da extinção e algumas já foram perdidas para sempre. Esses fatores se interligam e se amplificam. A destruição de habitats força animais a se deslocarem, tornando-os mais vulneráveis à caça e à predação por espécies invasoras. A poluição enfraquece a saúde dos animais, tornando-os menos capazes de lidar com as mudanças climáticas. Cada espécie que perdemos pode ter consequências em cascata em seu ecossistema, levando à perda de ainda mais espécies. A sexta extinção em massa não é apenas uma questão de conservação da natureza, mas também tem impactos profundos no bem-estar humano e na economia. A primeira e mais direta consequência é a perda de biodiversidade. A beleza única e a diversidade da vida na Terra estão a desvanecer-se diante dos nossos olhos. De leões rugindo nas savanas africanas, se sapos coloridos das florestas tropicais, a diversidade que torna nosso planeta vibrante está sendo silenciada. Além da perda de biodiversidade, os serviços ecossistêmicos que garantem a nossa própria sobrevivência estão a ser comprometidos. Florestas que purificam o ar que respiramos, rios que fornecem água limpa, abelhas e outros polinizadores que garantem a nossa segurança alimentar, todos estão a sofrer devido a esta sexta extinção em massa. A perda de recursos genéticos é outro impacto devastador. Cada espécie na Terra contém um conjunto único de genes que desempenham um papel crucial na teia da vida. Quando uma espécie desaparece, perde-se uma parte inestimável da história evolutiva da vida na Terra, que poderia nos fornecer insights valiosos para a medicina, a agricultura e muito mais. O desaparecimento dessas espécies é como queimar uma biblioteca sem nunca ter lido seus livros. Estamos a destruir um potencial ainda inexplorado. Essa é a realidade chocante e dolorosa da sexta extinção em massa. Mesmo em meio à extinção, há histórias de esperança. Espécies que estavam à beira do precipício foram resgatadas. O mundo natural está sob pressão como nunca antes. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na prevenção da sexta extinção em massa. Seja reduzindo nosso consumo ou apoiando a conservação, podemos ajudar a salvar a nossa incrível biodiversidade. Se gostou, comente sobre o assunto e compartilhe o vídeo. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aventura.